Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago pra vocês um vídeo que vocês amam, que eu falo sobre a Itália, sobre as coisas aqui, a minha experiência e eu tinha feito alguns vídeos há algum tempo atrás, eu vi que já tinha bastante tempo então eu anotei alguns vídeos pra mim fazer pra vocês, que eu sei que vocês gostam se vocês quiserem algum tema em específico, alguma coisa, escrevam pra mim nos comentários porque às vezes eu fico com vontade de fazer, mas eu não sei o que fazer já tem muito tempo que eu moro aqui, já tem 14 anos que eu moro aqui, vou fazer 15 então eu acabo que me adaptei bem aqui e algumas coisas eu já nem lembro mais, assim, pra falar pra vocês, tá bom? então deixa aqui nos comentários alguma curiosidade pra mim fazer então hoje eu vou estar falando pra vocês sobre o padrão de beleza das italianas das italianas versus as brasileiras então tem algumas coisas que as italianas não fazem e que nós brasileiras fazemos, tá bom? espero que vocês gostem, já deixa o seu like e vamos lá a primeira coisa é sobre cabelo as italianas, geralmente, elas têm os cabelos mais naturais do que nós brasileiras assim, no sentido, é uma coisa que, gente, é uma coisa... essas coisas que eu vou falar pra vocês são coisas que eu acho que eu percebi é claro que cada um que mora aqui vai falar uma coisa, mas é a minha experiência pelo que eu vi, eu vi que muitas italianas têm um cabelo mais natural, mais cacheado elas assumem mais o que elas são nós brasileiras, a gente gosta muito de alisamento, de fazer relaxamento de fazer progressiva, de fazer muito tratamento, deixar o cabelo mais liso, mais fininho eu sei que hoje em dia tá mudando um pouco essa coisa, tem muito... muito mais a cultura de ter o cabelo mais cacheado e tal eu mesma tenho cabelo liso, natural mas eu também gosto de alisar, igual meu cabelo tá liso, só que hoje eu passei a chapinha e aí ele fica mais lisinho ainda, porque cabelo liso, natural, nunca é liso, né? sempre tem umas ondinhas, então a gente quer deixar bem mais lisinho e as italianas, elas têm os cabelos assim, aquelas que têm os cabelos cacheados, é dessa altura e ela sai assim, o cabelo dessa altura e não tá nem aí e eu sei que tem muita gente que tem o cabelo cacheado, nem muito, cheia de volume e tem vergonha e não gosta de usar, de se assumir e mas aqui eu vejo que elas se assumem mais a segunda coisa, é uma coisa que eu não suporto, mas enfim vou fazer um vídeo pra vocês também de coisa que eu não gosto daqui da Itália mas é uma coisa que eu não gosto, porque as italianas, elas não gostam, elas não tiram a cutícula e a gente brasileira não pode fazer uma unha sem tirar a cutícula, é impossível então assim, eu comecei a fazer unha em gel há muito tempo uns sete anos atrás eu já fazia e eu queria ir numa profissional que fizesse as minhas unhas em gel porque antes eu não sabia fazer mas assim, as italianas, elas pintam a unha e elas não tiram a cutícula elas pintam a unha só no meio também, não pintam do lado, não pintam tudo aí eu acabei falando, não, eu vou fazer minha unha sozinha vou dar um jeito de aprender, porque assim, não dá mas é uma coisa assim que a cultura delas eu vejo que tem algumas até que não tiram a cutícula e fica com as unhas até mais bonitas parecendo que fez, porque quando você não acostuma a unha a não tirar a cutícula elas passam aquela lixinha e já resolvem eu já, às vezes eu uso aquela lixa na cutícula mas não adianta, porque minha unha é já acostumada a ser feita há muitos anos a terceira coisa de beleza sobre as italianas é que elas não gostam muito de bronzeamento no sentido de marquinha elas amam fazer lâmpada elas fazem muita lâmpada na minha academia até tem um negócio de fazer lâmpada para as meninas bronzearem e tal elas até perguntam para mim onde é que eu faço bronzeamento que você é bonita, cor bonita eu falo, não, eu sou natural assim e ainda estou clara, porque no verão depois eu fico mais bronzeada ainda enfim mas elas não gostam, tipo a gente brasileira gosta de marquinha aqui marquinha da calcinha, fica mais sexy elas não, elas não gostam elas vão fazer bronzeamento elas tiram o sutiã, tiram a calcinha na praia, quando elas vão, elas tentam ir no lugar mais reservado tiram o sutiã e deitam para bronzear tudo por completo não gostam de marquinha então é coisa delas eu confesso para vocês que depois que eu moro aqui depois de muitos anos eu também não gosto muito mais de marquinha tanto que quando eu vou na praia eu tento evitar de ficar no sol porque eu não gosto também muito de marquinha porque é meio italiana nesse sentido a quarta coisa é que as italianas elas combinam tudo então assim, muitas vezes eu saio e estou falando mais depende da região que você mora eu moro aqui na região de Milano então quando eu vou no centro de Milano eu sempre vejo que as meninas são muito bem arrumadas assim, o casaco que combina com a calça que combina com o sapato, não sei o que lá são muito bem vestidas bem elegantes não que nós brasileiros não seja porque nós também temos o nosso estilo mas eu acho que a brasileira ela é um pouco mais simples ela sai, se ela tiver de sair do jeito que ela está assim, mais desarrumada digamos, não tanto arrumada maquiada, não sei o que já a italiana muitas delas, elas não saem se elas não estiverem bem arrumadas então a coisa que eu percebi a quinta coisa que eu percebi aqui, que assim logo quando eu cheguei eu já vi logo que isso é uma coisa que aqui na Itália tem muito é que as mulheres italianas elas têm muito elas, as mulheres italianas elas têm os homens daqui que gostam muito de mulher com peitão as mulheres daqui valorizam muito o peito e o bumbum não é que elas estão muito aí mas elas falam claro que falam que as brasileiras têm um bumbum bonito e tal mas aqui é muito mais valorizado um seio grande uns peitão do que bundão então aqui se você tem peitão e bundão pra elas você está um pouco assim, acima do peso as italianas são bem mais magrinhas até mesmo as magrinhas elas têm peitão ou elas colocam silicone é... a cultura é um pouco mais diferente uma outra curiosidade das italianas é que elas não gostam muito de malhar e ter perna grossa é... perna mais digamos carnosa assim como nós até como eu mesmo que eu não tenho perna assim tão grande vocês sabem é... a minha perna é 56 centímetros então não é assim tão grande mas aqui eu vejo que nas academias mesmo tem algumas meninas que tem... tem... tem até medo de pegar muito peso achando que se pegar muito peso vai ficar com colchão e colchão, né? é coisa de gordo não sei o que não gosta gosta de ser mais magra muitas não comem muito carboidrato comem mais... bem low carb ou frango pra não ficar com muita perna grossa que é ficar a perna mais fina então a cultura deles eles não gostam muito de pernão o que já eu sou o contrário eu gosto de ter a perna mais grossa um pouco mais desenhada mais grossa nada de exagerado também e... o bumbum tá bem grande não tão grande assim também igual um pato mas... a bunda grande tem quem gosta de bunda bem grandona colchão mas não é o meu gosto pessoal mas eu respeito quem tem mas aqui é uma coisa assim que se você tiver muito eles falam que você tá curda até na minha academia eu já até falei pra vocês uma vez que o meu personal treino da academia tinha falado que eu tinha que emagrecer porque eu tava pesando 53 quilos eu tinha que pesar 49 porque segundo ele eu tava com bundão e com a coxona mas não adianta porque o nosso corpo de brasileiro é com curvas então se eu quisesse um dia virar uma italiana digamos sem bunda e sem perna eu teria que ficar anoréstica pra ficar igual elas eu acho que eu não conseguiria porque elas nascem assim é a forma estrutural do físico delas é ser mais magra sem muita bunda é... com mais peito e eu não sei gente é assim a sétima coisa é que os homens daqui eles gostam de mulheres mais altas então assim é... eles gostam de mulheres loironas olhos azuis autônias tá? não tô desvalorizando as nós morenas mas é uma coisa que eu percebi é... até comigo mesmo que tem muitos homens que eles gostam de mulheres altas e loiras e não tanto baixas porque até mesmo eu lembro que tinham eu já até falei pra vocês sobre isso gente que cada um é cada um eu tive essa experiência não é porque você não teve que isso não é verdade então eu tô contando a minha experiência mas comigo muita gente chamava eu de café café preto café com leite entendeu? porque segundo eles eu era preta mesmo se fosse preta não tinha problema nenhum mas enfim ficava tipo com brincadeirinha com piadinha porque sei lá não sei então assim eu já vejo muitos homens falando entre eles também ah mulher loira cabelo loiro não sei o que lá e não sei o que ah você ficaria mais bonita com cabelo loiro do que preto fica muito escuro você fica muito escura isso que claro que eu também mudo de vez em quando né mas é uma coisa que eu acho que eles gostam mais de mulher altona e loiraça com olho azul a oitava coisa que eu percebi muito mas aqui eu acho que todo mundo que mora aqui na Itália vai concordar comigo é que os jovens aqui as italianas jovens de 13, 14, 15, 16 até 18 anos usa muito tênis então é uma coisa que eu lembro que quando eu ia pra escola no Brasil que eu estudei no Brasil até 18 anos eu usava salto alto pra ir pra escola eu ia de mini saia jeans com salto alto e a blusa da escola mais assim com a saia jeans porque tinha que usar parte jeans eu usava as pulseiras eu usava brinco eu tentava passar um rímel no lápis no olho o cabelo bem sempre arrumado eu queria fazer sempre as unhas eu queria estar sempre arrumada parecia que eu ia pra festa e era pra escola e eu vi que muitas meninas no Brasil também ia super arrumada pra escola ou com melissa ou com bolsa bonita não sei o que lá era super bem arrumada parecia que ia não sei pra onde ia pra escola aqui as meninas usam muita roupa esportiva elas são meio assim desculpem a palavra mas eu acho assim meio desleixada pra ir pra escola eu sei que não precisa se arrumar também demais do que a gente se arrumava na escola mas enfim eu vejo as meninas com as calçonas largonas tudo bem porque não é meu estilo então eu não gosto por isso que eu falo assim tá gente mas sem piada as calças mais largas tênis tênis ao estar é uma coisa assim que eu percebo que muita gente quem vai pra escola aqui na Itália faz isso muito uma coisa que eu não gosto muito que eu acho meio porco da parte delas é que elas usam sempre os tênis brancos mas bem encardido bem sujo e tem uma coisa assim que nossa você pode olhar até na estação de trem que vocês veem o povo pegando trem vai pra escola todo mundo com aquele sapato rabugento e as calças de inslargona e os cabelos tudo aquelas montanhas assim aquelas robas assim bagunçada tudo bagunçado não porque é cacheado porque é bagunçado o oi sujo de remela ah Maria gente enfim eu tô contando demais bom então é isso acho que eu falei oito fatos sobre a beleza italiana a versão brasileira enfim espero que vocês tenham gostado eu falei demais mas não quis ofender ninguém tá gente eu não sou de fazer essas coisas eu faço piada com algumas coisas mas nada de que se você tem alguma dúvida você quer saber alguma coisa deixa pra mim nos comentários que eu vou adorar fazer esses vídeos pra vocês que a menos eu converso um pouco e a gente se vê no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto